O Cláudio Zaidan, falando em gênios que não foram para mundiais ou que foi uma vez só, Falcão, Carlos Alberto Torres... Marinho Chagas, Luiz Pereira... Como é que o Djalminha não disputou umas duas, três copas? Pô, Djalminha, Dirceu Lopes, Zé Carlos do Cruzeiro, Alex, craques formidáveis, Heleno de Freitas, craques formidáveis que não disputaram copa. Olha, o Djalminha até que não era ruim, mas o Lucas Lima tá numa fase... Não, não. O senhor venenoso já está rindo aí, né, seu genial Djalminha. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Eu gosto das coisas que você fala, né, Milton? Então eu tô aqui já ouvindo e já me divertindo. Você tá bom, Djalminha? Neste momento, no teu amado e querido Rio de Janeiro, você tá em que lugar? Tá no Maracanã já, não? Não, não. Hoje eu não vou no Maracanã, que eu tenho um aniversário aqui de um amigo de infância e não posso faltar, né? Eu tive que comparecer, tô aqui no aniversário de um amigo. Você não fez nem um gol na vida no Maracanã, Djalminha? Ah, fiz alguns. Não fiz muitos não, mas fiz alguns. Lá Corunha você não fez nenhum. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esse jogava muito, hein, Zé? Craque. Aliás, hoje você falava com o Paulo Roberto Falcão. Primeiro, boa tarde pro Djalminha. Você falava com o Falcão sobre a dificuldade de um craque ter um filho que seja craque. Esqueci disso. Mas, nós temos dois exemplos aí. Ademir Daguia, filho do gênio, Domingos Daguia, e o Djalminha, também filho de um zagueiraço, Djalma Dias. Então, eles são exceções, que de fato é raro você ter pai e filho craques. Filho do Rivelin, do Zico, do Pelé. É, mas o Ademir Daguia e o Djalminha são exceções. Filhos de craques e craques. Eu falo quem que era o bec central de 66 na Inglaterra? A sua dupla seria Djalma Dias e Roberto Dias, outro que não foi a Copa do Mundo. Carlos Alberto, de lateral direito, e lateral esquerdo, Edson Segunha ou Lima Coringa. Ô, Djalminha, você não viu direito teu pai jogar, né? Não vi, não vi. Não tive o prazer de ver. Não vi, assim, alguns vídeos depois, mas profissionalmente não consegui ver, não. Categoria, tranquilo, sossegado. Jogou no maior Palmeiras da história, Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, ou Procópio e Ferrari. Dui, Ademir, Julinho, Servilho e Tupanzinho e Rinaldo. O teu pai era um homem de poucas palavras, não dava muita entrevista, homem muito educado, jogou no Atlético Mineiro, jogou no meu Santos e tal. E você nasceu em Santos, né? É verdade, eu nasci na época que meu pai jogava lá no Santos, então eu sou santista aí. E uma vez, eu já te contei isso aqui na Band, eu tava entrevistando o Carlos Alberto Torres, eu falei, o Carlos Alberto, como é que é? Seu filho aí, ele é bom e tal, o Alexandre Torres, mas é duro jogar igual você, né? Falando, a família, o bom mesmo é o filho do Djalma Dias. Falei, quem é? O Djalminha, Djalminha. Mas ele é muito magrinho, não sei se vai dar certo, mas ele é bom demais, ele é magrinho, magrinho, mas ele é bom demais. O Carlos Alberto, teu primo, falou. É verdade, assim, já desde pequeno a gente jogava junto, mas o Alexandre, assim, falando de filhos de jogadores, o Alexandre foi um excelente jogador, o Alexandre jogou muito. Não teve, de repente, assim, a projeção que poderia ter na carreira, mas o Alexandre foi um excelente zagueiro também. Foi mesmo, foi mesmo. E você sabe, Djalminha, que a respeito do seu pai, do que seu pai jogou, essa semana agora completou-se 50 anos do jogo Brasil e Paraguai, nas eliminatórias para a Copa de 70, o Brasil ganhou todos os jogos, aquele foi o jogo mais difícil, 1x0, gol do Pelé, e com 183 mil pessoas no Maracanã. E a defesa do Saldanha era inteirinha do Santos, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Hildo. E o Cláudio foi goleiro um tempão também. Foi. Nesse jogo, já não era o Cláudio, o Félix, nesse jogo, mas a defesa, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Hildo. O gol do Pelé foi uma jogada espetacular do Edu, o Solalim de 500 mil vezes. Aliás, Djalminha, é que ele era mais gordinho e tal, mas Edu, ponto esquerda, Jonas, Eduardo Américo e Djalminha, é a mesma categoria, viu? Esquerda é absurda. Edu me inspirou muito. Quando eu ia nos jogos de veterano dos milionários que o Edu jogava, eu aprendi muito com o Edu, ficava observando, realmente foi um gênio. E em relação, assim, meu pai, a minha mãe sempre costuma falar que ela falou assim, filho, estava escrito, tinha que ser. Teu pai não foi em 66, nem foi em 70. Jogou as eliminatórias todinha de 69 de titular e não foi. E com você é a mesma coisa, não foi nas copas que você pôde. Então, já estava escrito que a família Dias não ia para o Mundial. Foi um consolo que eu fiquei. Ô, Djalminha, e esse jogo de hoje no Maracanã, né? Você foi revelado pelo Flamengo e foi para o Guarani. Mas o que o Flamengo já vendeu mal o jogador, hein? Meu Deus, Djalminha, Marcelinho Carioca, 500 mil reais, Paulo Nunes. Bom, mesmo a saída do Adriano para a Inter de Milão foi um péssimo negócio. E esse jogo hoje, você foi fantástico no Palmeiras. Aliás, eu queria uma curiosidade, você vai torcer para quem e quanto é que vai ser? Não, eu fui criado no Flamengo, a minha vida toda, assim, no Flamengo. Então, a identificação com o Flamengo é maior. Apesar de que no Palmeiras foi o melhor time que eu joguei na minha vida, acho que foi um dos melhores... No Brasil, acho que foi o melhor momento da minha vida no Palmeiras. Mas, assim, eu sou criado, então as raízes são mais rubro-negras. Mas, enfim, em relação ao jogo, acho que o jogo é muito difícil. Apesar do Flamengo estar na liderança, o Flamengo está num momento bom. Mas o Palmeiras, em função da eliminação da Libertadores, agora o foco é só o brasileiro. Então, para o Palmeiras, esse jogo é fundamental. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. A vantagem é que está jogando no Maracanã, no Maracanã lotado. Então, esse apoio do torcedor pode ser favorável ao Flamengo. Mas o jogo é muito difícil, na minha opinião. Eu chuto um a um nesse jogo. Para terminar, o seguinte, já que falamos de filho, de craque, eu quero saber dos teus filhos, que eu conheci a tua segunda esposa, maravilhosa, muito educada, gente boa demais aqui na Band, aqueles programas que a gente fez de Copa do Mundo. Eu queria saber quantos filhos você tem e se tem algum de Jalminha bom, igual o avô, igual você. Eu tenho quatro, né? Três homens e uma menina. E dos dois homens que estão mais velhos, o de 25 e o de 20, tentaram o futebol quando 14, 15 anos, mas não seguiram. O de Jalminha tentou até o Júnior também e parou também. Então, os dois pararam, as faculdades já esqueceram o futebol. E tem um de dois anos que aí eu não sei, né? Vamos ver se vai virar ou não. Vai dar alegria para a família de ter a terceira geração aí, jogador de futebol. Jalminha, o Milton falou do Edu, mas você sabe um jogador que você, quando apareceu e durante a sua carreira brilhante, lembrava demais na categoria, na classe, é que ele morreu com 22 anos. A canhota. O Geraldo, o Geraldo que agora, 33 anos da morte dele, e era um craque, era um craque, uma categoria, uma capacidade de enxergar o jogo. Você era mais artilheiro que ele, você fazia mais gols. O Geraldo quase não fazia gol. Mas você lembrava muito o Geraldo. Obviamente, você não chegou a ver o Geraldo jogar, mas deve ter visto imagens e tal. Mas deve ter ouvido falar muito sobre o que ele jogou, né, Djalma? Claro, eu vi muito, assim, eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar, mas quando as pessoas mais antigas lá do Flamengo, né, quando eu estava no Júnior, Juvenil, alguns comentavam, pô, teu estilo é mais ou menos do Geraldo. Só que eles falavam que eu, assim, driblava um pouco mais que o Geraldo era mais clássico, no meio de campo, tocava bola bonita. Eu vi algumas imagens, mas não vi muito. Mas alguns comentaram, assim, que tinha um pouco das características do Geraldo e, pra mim, um prazer que, assim, dentro da história do Flamengo, se não tivesse falecido, foi um ídolo, mas seria muito mais, com certeza. E, ó, descobri a pólvora agora, viu, mas eu queria te cumprimentar com atraso, porque agora que é a internet, os caras descobrem tudo, até lateral, que o jogador do passado bateu, escanteio. Aliás, o Denilson só sabia bater escanteio e bater lateral. Não fez nenhum gol na vida. Agora, eu tenho visto umas imagens do La Corunha, porque, por mais que o La Corunha estivesse tão bem com você, Mauro Silva e Rivaldo, mas nunca o time foi um Real Madrid ou um Barcelona. Cara, eu vi alguns gols, algumas jogadas que o senhor fez, absolutamente absurdas. Tem uma que, sabe, não dá pra descrever aqui. Como é que pode um sujeito desse não ter disputado umas duas copas, pelo menos? É verdade, viu, tá? Você foi bem feliz. Agora, com esse mundo da internet, todo mundo tá vendo. Às vezes, eu conto com crianças, jovens, eles falam assim, pô, mas pergunta pro pai, né? Quando o pai fala, pô, esse jogou muito, eles falam, jogou mesmo. Aí eu falo assim, vai no YouTube, vai no YouTube, você vai ver se eu joguei ou não. Realmente, essas imagens são maravilhosas. E é assim, mas eu, meu, você me conhece muito bem, sabe que eu não me lamento de nada, o futebol me deu tanta coisa e o fato de não ter ido pro Mundial, é lógico que eu gostaria muito, era um objetivo na minha carreira, mas não consegui e vida que segue. Só pra terminar, me lembra isso aí, é uma jogada que você pegou essa canhota mágica tua, você fez um troço esquisito lá, você deu um... De Alambreta, de Alambreta. Isso, foi contra quem e tal, como é que foi? Contra o Real Madrid, tava 0x0, Milton, né? Não é aquele negócio de jogo ganho, fazer graça, não. Foi contra o Real Madrid, essa Lambreta, e foi no primeiro tempo, o jogo tava 0x0, e na sequência da jogada, acaba que sai o gol e a gente fez 1x0 naquele jogo, e naquele jogo nós demos de 5x2 do Real Madrid lá em Coruña. Brincadeira? É, e Djalma, você jogou aquele trio do Guarani, era do barulho, né? Djalmin, Amoroso e Luizão. Mas o time do Palmeiras, em 96, era formidável, né, Djalmin? Ah, sem dúvida alguma, isso aí, eu não tenho nenhuma dúvida em falar que foi o melhor time que eu joguei na minha vida, disparado. Aquele time, eu sempre lamento, né, que durou pouco. Aquele time jogou praticamente um ano, foi um campeonato paulista, não tivemos nem oportunidade de disputarmos um brasileiro juntos, mas foi um time massa, um time que dava gosto de jogar. Se tivesse jogo todo dia, a gente queria jogar, hoje a gente às vezes vê o pessoal reclamando, tem jogo demais, a gente queria era jogo toda hora. E hoje a turma tem que poupar, o cara joga quarta-feira no Pacaembu, domingo é no Morumbi, e tem um jogo na quarta-feira no Mineirão, então domingo tem que poupar. Vamos ouvir um som aqui da Espanha, vamos ouvir. O balão para o Deportivo, o Deportivo de La Coruña, o balão para o Romero, o Romero que desmolou para o Fran, o Fran que prepara o centro, ponto de penalti, tentava entrar o Renato, conseguiu sacar Sanchis, pelota para... Ai, madre mía, o de Almiña, Almiña para... Ai, madre mía, o que acabou de fazer de Almiña. Isso se lhe inventou, vamos, se lhe inventou, o fez por primeira vez em España, Vicente del Bosque, que hoje está no outro banquinho há muitos anos, e hoje está a ponto de fazer o de Almiña. O balão para o Deportivo, Almiña que mete a pierna, saca a defensa do Real Madrid, Guti com problemas, intenta irse Fernando Redondo, o balão não sai, o recupera o Deportivo, joga surdo da banda, aí vai o centro de vista, o primeiro palo, remate, e o gol do Deportivo, Almiña, o gol do Makai! Pero me quedo com o de Almiña, é um insoportável fantasma, pero o digo em bom sentido, hein? Marcou o Deportivo de La Coruña, se adelanta Makai, jogando o Deportivo por a direita, cruzando como um autêntico oriente, no segundo, o primeiro palo, Makai... Você quase matou o narrador de SUS, e quase matou o Beck também, eu acho que foi esse jogo mesmo que eu vi na internet, né? Exatamente, foi esse jogo mesmo, até ouvindo essa narração, eu fiquei até arrepiado, porque no final ele fala, com todo respeito, é um insuportável fantasma. Ele falou assim, é um insuportável fantasma, e ao final eles nem ficaram falando muito do gol, falaram mais da jogada do gol, e foi muito legal, foi muito legal isso aí. E o pessoal da Espanha ficou praticamente, eles não sabiam nem o que que era, eles falaram, o que que você fez? Aí eu expliquei, lá no Brasil eu conheço como Lambretta, então eu dei a Lambretta. Não, mas a jogada é impressionante, então o Rivaldo, que é meu vizinho aqui em São Paulo, quando ele não tá em Orlando, ele fala, porque eu chamo ele de, eu sempre chamo o Rivaldo de gênio calado, ele falou, ó, eu te agradeço muito e tal, joguei muito mesmo, Brasil não via direito, por causa do Lá Corunha e tal, mas o Djalminha fez coisas inacreditáveis. Olha aqui, ó, um grande abraço pra você, e eu quero que você dê um abraço no Pedrinho, até quero colocar daqui a pouco o Pedrinho no ar, o Pedrinho tava pra voltar aqui pra Band, conseguiu colocação agora, você trabalhou com ele, comigo aqui, conosco também, inclusive com o próprio, é, outros jogadores aqui, aquele Denilson, não sei o que fim que levou, que só sabe bater lateral e corne, entendeu? Mas eu quero que você dê um abraço no Pedrinho, porque o Pedrinho é igual você, cara, nota 10, entendeu? Vocês são, e você que tá aí bem na televisão também, com as suas histórias, eu gosto de história de jogador velho, porque é uma coisa deliciosa na época romântica do futebol, porque hoje tá uma frescura desgraçada pra falar com os caras, viu? É verdade, Milton, com certeza eu vou mandar um abraço pro Pedrinho, sim, e maior prazer de verdade, falar contigo aí, Milton, saudade de você grande, vamos ver se quando estiver em São Paulo, a gente, você me convida pra aquele jantar, que eu sei que você escolhe aquele vinho maravilhoso pra gente desbrotar aí. Não, senhor, você falou assim, da próxima vez você me arruma um vinho que presta, você falou pra mim, porque você tem uma adega espetacular que você trouxe da Espanha, viu? Você falou lá, o jantar foi boa, mas o vinho é muito ruim, você falou pra mim. Que isso? Agora é só a pera manca na parada, melhorei de vida. Que isso? Isso aí eu não consigo, eu não alcanço do ano sair. Tchau, Diominha. Valeu, Milton, abração. Muito obrigado, figura maravilhosa. É a esposa dele também, conheci aqui na Band.